Eu sou paciente com úlcera venosa há mais de 30 anos. Hoje teremos ozonioterapia, laser terapia de baixa potência e o curativo com alta tecnologia. Vamos agora retirar o curativo antigo para poder fazer a limpeza, a aplicação do ozonio, do laser e depois cobrir novamente. Após remover a atadura antiga, a gente observa um pouquinho de saturação aqui, um exudato purulento. É uma lesão bem pequena, mas olha como é característica a perna desse paciente. Ele tem dermatite ó cristalada, um ressecamento de pele, que a gente já passou até o tegum para esse rapaz usar, mas bastante ressecado. Ele também usa a bandagem da Venosan. E o que ele está usando hoje é a placa da Urbutu, que na verdade é a Urbustart, da linha da Urbutu. É uma placa muito boa e a gente investiu nela aí, a família também, para ter um melhor resultado. Porque esse rapaz já tentou várias terapias para fechar a lesão. Ah, sim. Aqui na gás a gente colocou a solução do PHMB, tá? E aí a gente vai limpar toda a extremidade das lesões, né? A pele de lesão, assim como a lesão, deixando agir aí cerca de 5 minutos. Para melhor atender a questão dos biofilmes e bactérias que podem estar agindo na lesão. Olha, aqui o PHMB já está agindo na lesão. Coloquei um emoliente em bordas, porque está com um pouco de calosidade. Eu vou remover com bisturi, tá? É sem dor. Diga aí, meu senhor. Dói quando eu faço essa prática no senhor? Dói não. Não dói, tá vendo? Dói não. Dói não. E aí eu vou remover. Não vai dar para gravar agora, né? Mas vou dar uma removida nessa calosidade aqui. Que é um tecido que está sendo inviável. Olha como sai com facilidade. Sempre que aparecer isso aqui, a gente tem que remover. Gente, esse aqui é o laser, tá? De baixa potência. Ele é um laser que não dói e nem corta. Ele tem duas luzes, tem o RED e o infra-RED. E ajuda com o processo de cicatrização. Acelera até três vezes mais rápido. E ajuda com o processo inflamatório, infeccioso, quando se usa a técnica de PDT. E também regulador e edema. Doutor Yane. Agora vai começar a parte de ozônio. E aí ela está lavando a lesão com água ozonizada. Para fazer a bag. Para fazer a bag, né? Que é o ozônio dentro da bolsinha. Pronto. Já foi feita a aplicação da bag com ozonioterapia. Ela fez a aplicação do vácuo, né? Para poder deixar instalado o ozônio. Aí fica aqui durante dez minutos. E depois a gente tira. Quem não souber o que é ozonioterapia em tratamento de ferida. Já deixa aqui nos comentários. Para a gente discutir o que é. E ter um próximo vídeo aí para vocês. Já está agindo. Até as unhas dele melhorou depois do ozônio. Que eram cheios de fungo. Agora a enfermeira Yane. Vai fazer a aplicação do ozônio em borda. Esse processo vai ser feito em toda a borda da ferida. Pronto. Aqui foi aplicado a placa. Como o elistério não podia pegar.